A ordem do vereador Marcelo de Oliveira, Marcelo de Sacolão, líder do setor OES. Boa noite, senhor presidente. Edinaldo Pereira de Oliveira, Odalminho, cumprimentando os demais colegas vereadores, na pessoa que se faz presente na noite de hoje, que eu considero, não diferente de todos, mas que é um baluarte do futebol amador, que é o Zezão, lá do bairro Marulina, juntamente com o Fabinho. Eu cumprimento as demais presenças honrosas, os secretários, que fazem parte da mesa hoje. E estendo os nossos cumprimentos a todo o público presente, aos demais diretores e componentes da CAF, e todo o público presente, serventuários da casa e à imprensa no geral, senhor presidente. Senhor presidente, primeiramente, eu gostaria de parabenizar o pessoal da Associação dos Clubes Amadores do Futebol em Itumbiara, que eu diria que, com a sua criação, nós podemos considerar uma revolução para o futebol amador da cidade de Itumbiara. Só que, senhor presidente, a gente que tem o costume de acompanhar de perto o futebol amador, não só uma categoria, mas todas as categorias, desde as iniciais até o futebol veterano, eu acredito, e falo com certeza e com conhecimento do assunto, senhor presidente, que o tamanho do serviço prestado pelo futebol amador de Itumbiara, por esse pessoal, por esses dirigentes do futebol amador, como falou, eu prestava atenção na fala do Fabinho ali, muito, senhor presidente, tira da latinha do arroz ali, para pagar uma taxa de arbitragem, para pagar uma inscrição de um campeonato, e o retorno que esse futebol amador traz para o município de Itumbiara, senhor presidente, é de tamanha importância, não reconhecida pelo poder público de nossa cidade. Que me desculpe, que me desculpe, mas, infelizmente, senhor presidente, não tem recebido o apoio pelo tamanho do serviço social que presta esses lutadores, esses dirigentes do futebol amador em nossa cidade. Como frisava ali o Fabinho, sábado tem a final da Copa Itumbiara, né, Fabinho? No sábado. Alguns meses atrás, por várias vezes, eu, nessa mesma tribuna, eu peço a instalação, a construção de banheiros no estado de Goiaizinho. Mais uma vez, nós vamos ter uma final de grande importância, que faz parte dos quadros de comemoração dos 106 anos de Itumbiara, e nós vamos ter a infelicidade de não poder inaugurar, junto com essa final digna das equipes que chegaram para fazê-la, a inauguração dos banheiros. Então, senhor presidente, eu quero chamar a atenção, e sei da preocupação dos colegas vereadores, e quero chamar a atenção do Poder Público, mais uma vez, que vamos dar as mãos para esses dirigentes do futebol amador, antes que seja tarde. Futebol amador que, nos últimos anos, deu um salto enorme, enorme. Hoje nós temos prazer de assistir aos jogos do futebol amador e ver grandes revelações que, infelizmente, não tem o apoio necessário, talvez, para criar-se até um futuro profissional de carreira na área do esporte no futebol. Então, eu quero aqui parabenizar todos os integrantes da CAF, quero estender esse parabéns meu a todos os mais de 1.800 atletas ligados ao futebol amador da cidade de Tumbiara, e agradecer vocês pelo apoio, pelo trabalho que desenvolve no município de Tumbiara. Para você ter uma ideia, para os colegas vereadores terem uma ideia, uma final de campeonato igual a essa que vai ser realizada no sábado, ela mobiliza mais de 2 mil pessoas em torno de uma final dessa. O cidadão que, às vezes, poderia estar no boteco enchendo a cara, poderia estar caçando confusão, não, ele está ali, participando ou assistindo. Então, o nosso futebol amador, eu quero chamar a atenção aqui, o nosso futebol amador é muito grande, senhor presidente, mas ele pode ser muito mais grande ainda, porque hoje quem banca o futebol amador, tirando alguns empresários que ainda se sensibilizam e dão a mão para o futebol amador, a ajuda do poder público, ela é muito pequena, pelo tamanho da estrutura que poderia ser oferecida. Os colegas vereadores são testemunhas, eu já cansei de votar projeto e aprovar projeto aqui, direcionando talvez até 300 mil reais para o futebol amador, e eu não tenho conhecimento desse dinheiro chegar até os clubes do futebol amador, porque eu acompanho de perto a luta, não só desse lutador lá do bairro Marulina, como dos demais lutadores, que defendem o futebol amador da nossa cidade. Para vocês terem uma ideia, nós temos um déficit muito grande de campos para ser realizadas partidas. No domingo, eu acompanhava e participava da semifinal do campeonato veterano no bairro Brasília, gente, é de encher os olhos da pessoa que ama o futebol amador, aquela estrutura, viu, Fabinho, quero até parabenizar aquela associação lá, que mantém aquela praça esportiva e que ajuda muito o município da nossa cidade, e é uma praça esportiva particular, não pública, e nós poderíamos ter várias áreas públicas igual aquela lá do bairro Brasília. nos últimos anos, não se foram construídos campos para reforçar esse futebol amador. E, com a eminência, eu já quero aqui lançar aqui no ar uma dúvida que vai acontecer futuramente, que eu já estou prevendo, que se os próximos administradores não tiverem consciência de salvar o estádio Onó Ferreira de Cubas, que, ao meu ver, tinha que ser tombado como patrimônio histórico do município de Tumbiara, porque toda a história do futebol de Tumbiara se resume ao estado do Goiaizinho. E eu tenho medo de se transformar num Paranaíba breve, em breve agora. Então, eu quero chamar a atenção que nós não podemos, a gente não sabe o que Deus prepara para nós no futuro, mas eu já quero deixar aqui registrado nas minhas palavras que nós temos que lutar para salvar o estado de Goiaizinho e revitalizar ele, construir os banheiros, porque é tão gostoso assistir um jogo de futebol amador ali no estado de Goiaizinho, que eu quero convidar quem não tem o hábito que vai lá prestigiar a final e a disputa do terceiro e quarto lugar no sábado, que vai ter uma tarde maravilhosa. Tirando o desconforto, eu acredito que, dessa vez, pelo menos os banheiros químicos vão ser instalados lá, porque, nos dias, eu falei até nessa tribuna que eu levei minha filha lá e não tinha nem banheiro químico e tive o desprazer de ver várias senhoras e, igualmente, a minha filha também, presenciar o cidadão, ele toma uma cervejinha, uma água, às vezes, a cerveja sobe para a cabeça, ele despeja ela onde o nariz dele aponta, infelizmente. E aí, causa um constrangimento muito grande para as senhoras, para todos que estão lá. Então, eu quero chamar a atenção e quero parabenizar, mais uma vez, todas as equipes que fazem do futebol amador tumbiara um futebol amador grande e parabenizar as equipes que chegaram à final e que vão disputar terceiro e quarto lugar na tarde sábado e as demais equipes também que, com muita bravura, participaram dessa Copa Tumbiara e, às vezes, não lograram êxito de chegar às finais, mais desempenharam um papel de grande valia que merece o respeito dessa casa e de todos os moradores da cidade de Tumbiara, porque nós temos excelentes equipes do futebol amador que poderiam estar no sábado também. É porque, graças a Deus, o futebol amador de Tumbiara, eu venho dizendo, ele está nivelado por cima, senhor presidente. Temos grandes equipes e não é surpresa, hoje não existe equipe pequena no futebol amador, existem equipes niveladas e, com isso, proporciona grandes jogos e eu acredito que sábado nós vamos ter grandes jogos lá no estado de Paranaíba. Senhor presidente, eu ouvindo atentamente aqui as palavras dos colegas oradores que usaram a tribuna antes de nós fazer o uso das nossas explicações pessoais e estava observando atento aqui, senhor presidente. E eu que não é de se estranhar muitas reclamações que foram feitas ali, a gente vinha fazendo, eu acompanhava o vereador Bacada na sua fala, a sua indignação, principalmente com aquela região que o representa, eu sei, Bacada, o quanto é triste você chegar, principalmente no seu reduto, onde você tem, assim, talvez, mais afim que representar e receber cobranças, e cobranças sérias, igual essa do lixo do povoado de Santa Rosa do Meia Ponte, essa cobrança do PSF, que todas as duas envolvem saúde pública, então, são cobranças que, infelizmente, Bacada, eu quero te dizer que eu sinto muito, senhor presidente, mas o mandato acabou. Se nós formos analisarmos bem, nós só temos mais três meses de mandato, porque o ano que vem é ano eleitoral, a gente não pode lançar obra, não pode ter inauguração, a não ser que foi começada antes do período eleitoral, e eu vejo algumas obras inacabadas, que eu torço para elas serem acabadas o mais breve possível, eu ouvi atentamente o vereador Divino Olímpio dos Santos falar na questão de fiscalização dos fiscais da prefeitura, eu quero chamar a atenção dos colegas vereadores, e do próprio Poder Executivo para fiscalizar essas obras também, senhor presidente. Gente, eu não aguento mais, eu sei que ele vai me criticar de novo, porque ele me maltratou muito, eu nem não trouxe para essa tribuna, o dono de uma empreiteira, que no dia da inauguração, da reinauguração da reforma do PSF do bairro Marulina, ele fez uma gracinha comigo, que agora eu não ia reclamar mais, porque meu povo estava saindo do bairro Marulina do Norma Gibaldi, indo sendo atendido em quartel de PM. Pois é, o senhor sabe quem que eu estou falando, o senhor está ouvindo, o senhor está vendo, vou falar para o senhor aqui agora, aquela academia da saúde lá do bairro Marulina é uma vergonha, senhor presidente, é um faz e desfaz, esse faz uma semana e desmancha na outra, vai lá, tem um mundo velho de concreto que ia se quebrar, fizeram esse dia, quebrou, dá três caminhões de concreto que estão jogados fora lá, então não estou entendendo, não estou entendendo, uma obra que, eu acho que é uma obra simples, porque até hoje só colocaram um negocinho de fazer flexão lá, não vejo mais nada lá, mas o que já fez e já desmanchou, então, já que o senhor arruma quando eu reclamo, eu estou reclamando de novo da academia da saúde, da saúde lá do bairro Marulina, eu acho que nós estamos gastando dinheiro demais e desmanchando muito o que foi feito para uma prefeitura que eu acredito que não é diferente das outras, apesar de ter uma arrecadação muito significante, passa por dificuldades, a gente respeita isso, eu também respeito o prefeito Chico Bala, vem tratando com imparcialidade os projetos do executivo que entra nessa casa, só que, senhor presidente, como eu sempre falo, eu estou aqui representando o povo, eu não estou aqui representando o poder executivo, entendeu? Porque quem me pôs aqui foi o povo, eu não vou deixar de representar o povo, eu vejo alguns colegas vereadores apressarem as comissões para aparecer em projeto, gente, por que, eu vou falar mais uma vez, eu me sinto até muito repetitivo nessa fala minha, por que que não tem a mesma rapidez em certas coisas que eu acho que é mais prioridade para a população, senhor presidente? Eu concordo plenamente na questão dessas escrituras, nós temos que dar a dignidade para o cidadão ter o registro, ter a certidão de nascimento do imóvel dele ali, mas quantos anos, senhor presidente, tem sete anos que eu estou vindo nessa tribuna aqui cobrar, foi feito um ajuste, não de conduta, mas eu diria de parceiros dentro dessa sala azul, que o primeiro bairro a ser legalizado seria o bairro Marulina, não é porque, é para beneficiar esse vereador aqui, não, senhor presidente, Marulina e Novo Horizonte são dos mais antigos e não possuem escritura, então eu concordo plenamente que nós temos que dar escritura, mas nós temos que entregar todas, a integral, teve tempo para trabalhar, por que que não trabalhou, bacana? Por que que não trabalhou para nós entregar tudo no monte e sem beneficiar A, B, X, Y, nós fazemos uma festa e os três vereadores, juntamente com os secretários e com o prefeito Chico Bala e dar a notícia, está aqui o documento da sua casa. Agora, nós queremos apressar isso aí, para prometer para o futuro, para talvez, não estou duvidando, não, apesar que tem 90 dias que eu recebi uma promessa de arrancar aquelas merdas daquelas tartarugas lá da João da Cruz, que eu vou falar mais uma vez aqui, é a oitava vez que eu venho nessa tribuna e falo, e até hoje não arrancou, ontem eu tive o prazer de receber esse rapaz que eu respeito muito e tenho uma amizade muito grande por ele, que é o senhor Wilson da Salina, mas eu falei um punhado de verdade para ele ontem e falei, senhor, espera mais 40 minutos para o senhor ver no horário de pico o inferno que é esse cruzamento da Goiás que atira dentes aqui e a quantidade de acidente que tem aqui. Senhor presidente, quem recebe cobrança disso aí sou eu, sou eu que estou ali no dia a dia, eu já não aguento mais, entendeu? E o povo tem razão porque eu fui eleito foi para representar eles, só que vai dando um sentimento de impotência bacana, igual você citou ali na tribuna da direita, que ainda a gente perde até a vontade de cobrar, senhor presidente, porque a minha pasta de indicação ali eu já nem olho nela mais, tem indicação ali que é do mandato anterior, já veio vereador aí que repetiu ela uma, duas, três vezes e é coisa pequenininha, é coisa simples, só que assim, para a população traz um conforto maior, então nós não estamos aqui para criticar e para crucificar o prefeito Chico Bala, não, só que eu represento é o povo, eu estou aqui para cobrar. Gente, eu, depois de receber tanta notícia ruim aqui hoje, o Silviano prometeu que vai dar uma notícia boa do transporte coletivo, que eu diria que poderia ser a grande conquista desse governo dos 106 anos de Tumbiara, nós dá o conforto para o cidadão de Tumbiara ter um transporte coletivo digno, mas hoje é oito, sete, só falta cinco dias para o aniversário da cidade, então é promessa de novo, como eu diria o mandato já terminou, não dá prazo mais de nós implantar um transporte coletivo aí em cinco dias e até terminar o mandato até dezembro, você vai me desculpar, Silviano, mas não dá prazo mais, infelizmente, e igual o transporte coletivo, tem várias indicações, várias vontades, que não é minha, só minha não, é do povo, eu acho muito importante e muito bonito quando se fala em parceria de executivo com o legislativo, porque a gente sabe que o vereador, senhor presidente, ele vai bem, se o prefeito for bem, eu não estou aqui torcendo pro Chico, nunca torci, muito pelo contrário, apesar de cobrar, eu sempre vim aqui nessa tribuna e sempre falei da minha esperança do Chico colocar a prefeitura nos trilhos e fazer a administração que eu acredito que seja aquela que eu fui de casa em casa pedir voto pra ele e sonhava ser feita na cidade de Tumbiara, senhor presidente, só que chega um momento que o desgaste ele vai, assim, tomando uma magnitude tão grande que você vai perdendo a esperança, vai perdendo a vontade de cobrar e o desgaste, eu acredito que eu concordo que todos os vereadores estão sendo citados em pesquisa de opinião pública, mas se a gente passar a perguntar sobre a imagem da Câmara Municipal, ela não vai bem, a culpa não é nossa, não, a culpa é espelho do que vem acontecendo, tem as dificuldades, tudo bem, eu reconheço e eu quero lembrar, viu, quero fazer um lembrete aqui, eu achei muito interessante, seria muito interessante a gente bonificar a fiscal pra ele ir pra rua fiscalizar e atuar comerciante, mas eu quero mandar um recado pro prefeito, a mesma crise que a prefeitura tá passando, nós comerciantes também tá passando, e com diferencial, porque a prefeitura ainda não tem ladrão entrando dentro, metendo uma arma e roubando dinheiro do prefeito, não, mas todo dia que o senhor abre o jornal, é isso aqui, aqui ó, quarteto leva mil e trezentos reais de lanchonete, oitocentos roubados de lanchonete na beira rio, comerciante ele não tem segurança pública, ele não tem benfeitoria na via pública do seu comércio, eu tô preocupado, Bacada citou muito bem as duas entradas do nosso município, período de chuvoso tá aí, mais uma vez essa câmara vai ser desgastada e criticada em redes sociais e nas rodas de esquina de conversa, porque infelizmente o caso Celso Maeda vai vir à tona em breve agora de novo, vai vir à tona agora, prestes, surgiu uma esperança com o anúncio desse shopping particular que vai ser construído no alto da avenida Modesto de Carvalho, que eu acredito que vai forçar a ter que arrumar Modesto de Carvalho, porque agora o problema da Modesto de Carvalho não é privativo, mas só de nós que residimos ou que estudamos em faculdade lá em cima ou que trabalham no distrito industrial, agora quem quiser ir no shopping vai ter que passar na Modesto de Carvalho, aí eu acredito que às vezes agora nós vamos conseguir arrumar aquela envergonhada Modesto de Carvalho que é cheia de trapidação e causa um desgaste muito grande, principalmente para mim que representa aquela região oeste lá, viu bacada? Então, de forma que eu quero chamar os colegas vereadores aqui, para nós sermos mais imparcial e não ser tão deselegante como o colega vereador, porque o mandato está acabando já, senhor presidente, e as conquistas não foram muito grandes, está aí um tanto de projeto desse aí, eu acredito que cada vereador ouviu suas bases, ouviu o seu setor que ele representa e trouxe a voz do povo aqui para essa Câmara e o que a gente vem fazendo com o Executivo, senhor presidente, por mais que pregam nos quatro cantos da cidade que eu sou oposição, eu como relator da CCJ, eu já fui até bondoso demais, se eu fosse uma oposição ferrenha mesmo, eu já tinha feito coisa bem pior, mas não, eu tenho sido paciente, paciente, infelizmente, o mandato agora está acabando, tem muita coisa que não vai dar para resolver mais, aí não adianta nós apressar e querer dar o passo maior do que a perna, porque isso aí não resolve, não, você alimentar a esperança do povo com falsa promessa é a pior coisa que tem e talvez seja pior do que não fazer, então, eu tenho isso comigo, senhor presidente, eu levo o meu mandato muito a sério, esses dias eu fiz um requerimento para o senhor, há poucos dias atrás, no qual eu solicitava quanto que a Câmara tinha devolvido para o Executivo, eu assustei hoje 2 milhões e 400 mais 1 milhão de dotação orçamentária dá 3 milhões e 400 para obras tão pequenas que não foi resolvida, para denúncias tão graves na área da saúde, gente, eu quero chegar em casa, Silviano, pôr a cabeça no travesseiro com tranquilidade de ter cumprido com o meu dever, com o juramento que eu fiz de representar o povo, e já cansei de falar, eu saio da vida pública, senhor presidente, pelo voto, respeito, a opinião de todos os vereadores, de todo cidadão que às vezes critica, que às vezes não aceita muitas verdades que a gente teima em lhe dizer, só que eu saio de cabeça erguida, viu, senhor presidente, porque o meu dever, eu estou fazendo ele de consciência tranquila, então eu não vou cansar de lutar, apesar de muitas vezes, bacada, e quero te convidar também para não desanimar e não abaixar a cabeça, não, porque tem muita gente que depende dessa casa de leis aqui e depositou toda a confiança aqui, a gente vê o pessoal hoje se negando de votar, tem cidadão, eu acho tão triste quando eu ver o cidadão falar assim, ó, eu prefiro pagar uma multa de cinco reais do que perder meu tempo de ir lá votar, porque eu estou perdendo a esperança de votar, porque eu votei na última eleição, o candidato a prefeito passou aqui, eu sei juntamente com o prefeito, passou aqui, prometeu que ia resolver esse problema, e está aí, nós arrastando aí, eu particularmente, há mais de sete anos, me arrastando com um problema, senhor presidente, que bastava a boa vontade para resolver, não adianta jogar a culpa em crise, não, porque eu ver, se gastar dinheiro aqui em Tumbiara, com coisa bem menos significante, dinheiro que daria para resolver problemas sérios na cidade de Tumbiara, então, eu quero pedir desculpa para todos os colegas vereadores por este desabafo, quero pedir desculpa ao prefeito Chico Bala, quero pedir desculpa a seus secretários que estão aqui, mas infelizmente, não é só a minha vontade, é a vontade do povo, e eu fui eleito para fazer a vontade do povo, e vou sair daqui de cabeça erguida, lutando pelo bem-estar da população de Tumbiara. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.